Programa Enfoque, um oferecimento da Monções Turismo. Música Mais um evento beneficente. O Bacalhau Amigo, né? Ele traz essa gastronomia deliciosa, Portugal e ajuda, né? Um evento que ajuda. Estão curtindo o evento? Muito, muito. É importante ter um evento desse na cidade, pois a gente sabe o quanto as entidades precisam de ajuda, né? E nada melhor do que comer bem e ajudar, né? Importante isso. Sem dúvida. Falou e falou bem, Leandro. Thais, gosta da culinária portuguesa? Está curtindo a festa? Amo. Nossa, tudo de bom, né? A Dura é manter a silhueta comendo tudo isso. Verdade. Pessoal, a Thais, nós já trabalhamos juntos, né? Alguns anos atrás, poucos anos, né? Porque a gente não envelhece, a gente só amadurece, né? Lógico. Jamais. Filho, creminho, antes de sinais, sempre. Mas agora, você é empresária, né? Como que está a empresa, Thais? Confiante, bem? Ai, está indo bem. Graças a Deus, estou no ramo de moda agora, né? Saímos daquela loucura de banco e estou adorando. Me descobri de novo na moda. Bacana. E assim, pessoal, é um casal e eu vou fazer uma pergunta para eles, né? Quando, Leandro, que a Thais vai ser Rossi Tavares? Olha, eu vou falar a verdade, viu? É ela que tem que responder, porque eu já pedi faz tempo. Olha, pessoal, será que a gente vai ter um pedido de casamento aqui, né? No programa em foco? E aí, Thais, o que você fala? É, então, amor. Há seis anos ele me enrola, né? Aí vamos ver, né? Quando que ele decide. Com certeza a gente vai estar lá cobrindo o casamento de vocês, hein? Ah, com certeza. Você estará convidado, com certeza. Bom, pessoal, é o programa em foco, é isso. É alegria, é compartilhar com amigos. Pessoal, sucesso para vocês, que vocês tenham aí uma vida a dois, né? Com tanto sucesso como vocês têm na carreira de vocês. Obrigado, obrigado. Obrigado, Ed. Eu faço parte da diretoria do Vasco e do SOS. Sou o único elemento que faz parte das diretorias. Eu já sou um dos fundadores desse bacalhau amigo, foi eu. Porque quem fazia essa festa era o Vasco da Gama. Como o Vasco da Gama desistiu, eu me prontifiquei a levar ele para o SOS. Então, o SOS faz hoje parceria com o Vasco da Gama, porque eu sou das duas diretorias. Na primeira vez que estou prestigiando esse evento, é muito bom. Estou gostando da primeira edição que eu frequento. Quanto a comida também maravilhosa, nada a reclamar, as bebidas, a banda, a música, os amigos. Está tudo de bom. Programa em foco no 15º Bacalhau Amigo. E eu estou com o presidente da Casa da Espanha, Luiz Ramírez. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui nessa festa maravilhosa do Bacalhau Amigo, 15º. E, claro, todo ano a gente participa e com muito orgulho eu estou aqui colaborando também, participando. Maravilha. E Luiz, me diz uma coisa. Presidente da Casa da Espanha num evento de comida portuguesa. Tem essa liga, tem essa junção de culturas? Ah, tem, tem muita, tem muita. Portugal, Espanha, são todos países ibéricos. Nós temos uma relação muito forte, né? Os reis da Espanha, por diversos anos, muitos anos, reinaram Portugal também. Portugal e Espanha são, assim, obviamente, cada país tem a sua cultura, a sua identidade própria, mas são muito próximos. Inclusive, nós temos a região da Espanha, que é a Galícia, que é ao lado de Portugal e que se fala muito, muitas palavras são praticamente derivadas do português. Então, é tudo a ver, tudo a ver. Quer dizer, está tudo ali na Europa e fazem parte da mesma cultura, né? Com certeza, na mesma cultura, não tem dúvida, as gastronomias são semelhantes, são maravilhosas. Portugal e Espanha são fantasticamente iguais, assim, nas coisas boas que tem a Europa. Programa Enfoque, trazendo sempre as pessoas especiais aqui pra você na tela da Local TV. Estou aqui com a minha amiga Adonai, amiga de muito tempo, né, Adonai? De muito tempo, graças a Deus. E é uma alegria encontrar a Adonai aqui em Sorocaba, porque a Adonai deixou, nos abandonou um pouco dos eventos aqui em Sorocaba, né, Adonai? Mas por um bom motivo, não? Ah, é um bom motivo mesmo. Estou morando em São Paulo, né, porque eu sou presidente de uma empresa agora que a gente administra sete hospitais. Então, não tem jeito de eu ficar aqui. Então, venho só na terça e na sexta-feira, mas eu ainda amo essa cidade. Ah, sim, pessoal, a Adonai, ela veio do Nordeste pra cá, né, trouxe um pouco dessa riqueza, da alegria, né? Mas, assim, a gente encara que o fato dela ter ido pra São Paulo foi pra explorar novos caminhos, né, Adonai? É sempre pro melhor, na verdade? Ah, sempre pro melhor, sem dúvida, sem dúvida, né? Adonai, fala pro pessoal lá de casa. De quanto em quanto tempo você tá aqui? Você tá atendendo aqui em Sorocaba também? Ou o seu foco agora é só em São Paulo? Não, eu tô atendendo, continuo atendendo terça e sexta na clínica futura, entendeu? Não vou parar, porque, assim, eu tenho muito paciente de dor e eles merecem que eu continue atendendo. E o resto da semana eu fico lá. Que bacana! E agora, fala pro pessoal que assiste o nosso programa Enfoque. Viagens programadas? Qual foi o último destino que você foi? Porque a gente acompanha, Adonai, pelo Face e vê que você tá sempre viajando pra um lugar bacana, né, Adonai? É, a última foi, eu fui pra o Congresso Mundial e fui pra Cancun também no meeting da Feira Zênios, que foi muito bom. Entendeu? E assim, pessoal, uma coisa que eu sempre admirei na Adonai é que ela sempre acompanhou os filhos, né? As filhas, a Thaís e a Julinha, nos shows. Continua ainda, Adonai, eu com essa correria em São Paulo, você deu uma segurada e as meninas por já estarem, né? Que já mais crescidinhas, já conseguem ir sozinhas com os amigos. É, elas já conseguem ir sozinhas, mas assim, sempre que eu posso, eu acompanho. Porque eu também gosto, eu curto também com elas. A felicidade é uma coisa bonita, né? Principalmente nos filhos. Não saiam daí, daqui a pouco, mais Bacalhau Amigo, aqui no programa Em Foque. Agora você compra a sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Rafael de Aquino Arquitetura. Para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. O que é isso? O dia virou noite. Será que é o fim do mundo? Sobe se quem puder! Ai, ai, ai. De novo isso, suas bobas. É a Premodiza que chegou. É hora de diversão. A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza. Voltamos com o programa Em Foque. Eu estou aqui com a querida Adriana Fulanes. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Pessoal, a Adriana foi uma das ganhadoras da promoção do Ultra, né? E, ó, está chiquérrima, está usando o produto, né, Adriana? O pelo está maravilhoso, hein? Está chique. Pessoal, vou perguntar para a Adriana. Adriana, o inverno chegou de vez. Está frio. Você prefere o inverno ou o verão? Olha, eu, particularmente, eu gosto muito do verão, né? Eu gosto de praia, eu acho que a gente fica, assim, com cara de saudável. Mas o inverno, sem dúvida nenhuma, é muito elegante. A gente se sente bem elegante. Pode participar de um evento, assim, tomando um vinho, né? Pessoas elegantes, bonitas. Então, com certeza, o inverno nos deixa bem mais elegantes e bonitas, né? E o evento de hoje está bem propício, né? Juntando comida portuguesa, com vinho, um bacalhau. Acho que não teria um tempo melhor para hoje, né? Sem dúvida. E parece que, assim, veio a calhar, né? Estávamos numa semana bem quente aí. E, no fim, para ajudar o evento a ficar mais brilhante, o friozinho chegou e está ótimo, né? Para a gente tomar aquele vinho e depois curtir esse bacalhau. Sem dúvida. É isso aí, Adriana. Obrigado. E vamos curtir o evento. Sem dúvida. Boa noite. O evento está super legal. Estou gostando bastante. A primeira vez que eu estou vindo foi o convite de uma pessoa muito bacana, que trabalha com ela. E, assim, me surpreendi. O ambiente é super bonito, as pessoas bonitas. A comida está muito boa. Pretendo vir sempre. Na verdade, não sou daqui de Sorocaba. Eu sou de Guarulhos. Estou vindo de longe para protegiar o evento. A música também está muito boa. Minha família. A gente veio comemorar o aniversário do meu pai, inclusive. Está super bacana. As pessoas super simpáticas. E é isso. Enfim, é um sucesso a festa, pela que a gente está vendo, né? É uma honra estarmos aqui com vocês, festejando o 15º Pacalhau Amigo e os 115 anos da Sociedade Vasco da Gama. A Sociedade Vasco da Gama, em parceria com o SOS, se sente orgulhosa em fazer uma festa a nível de assistência social. O Vasco da Gama, hoje, nos honra com a presença de todos e que esta festa seja cada vez mais maravilhosa. O Vasco da Gama é uma sociedade fundada em 1898 por portuguesas com a intenção de ser beneficente. Ela não só ajudava o benefício assistencial, como dava também médico, farmácia e ajudava os portugueses precisando no Brasil, em 1898. Daí para cá, o Vasco vem se transformando e hoje, além de ser beneficente, era também a recreativa. Ela é formada por uma diretoria, 22 membros e hoje, aqui, nesta sociedade, nós estamos fazendo a parte recreativa para o futuro ser um pouco melhor para as nossas crianças e para a população luso-brasileira. As coisas que provavelmente definem a presença portuguesa no Brasil, empreendedorismo, o próprio Brasil resulta do empreendedorismo português e solidariedade. A data em que se fazia a festa do SOS, geralmente nós fazíamos a data no mês de junho, fazíamos o jantar beneficente no mês de junho. Como era um mês em que não dava a data de confraternização com a data da sociedade Vasco da Gama, nós este ano antecipámos porque o Vasco da Gama fez no dia 22 aniversário. Então nós antecipámos para agora, para que a festa tivesse a festividade junto com o aniversário da nossa sociedade. Então hoje nós estamos fazendo 115 anos. Estamos sempre no Bacalhão Amigo, esse é o 15º, e cada ano tem surpresas, cada ano tem novidades e sempre novidades boas. Esse ano com essas projeções que está a tendência hoje no mercado, surpreendeu a todos. Então estamos felizes e certamente ano que vem estaremos aqui com os amigos em forma de solidariedade, em forma de surpresa, mas em forma de estar com os amigos num momento importante, num momento solidário e em festa. Solucaba sempre precisa de festa, de festas boas, com pessoas bonitas. Maurício, você já teve a frente da Secretaria da Cultura em Solucaba, hoje você está num outro ponto, no Sindicato dos Funcionários, né? Conta um pouquinho desse seu trabalho lá, você também organiza eventos, né Maurício? É, realmente, hoje eu trabalho no Sindicato dos Servidores, na verdade eu realmente organizo os eventos porque eu trabalho no Clube Recreativo dos Servidores. É um lugar maravilhoso, onde nós disponemos de nove quiosques, um lago para pesca, salão de jogos que nós temos lá, a quadra society, um campo, né, a society, uma quadra de vôlei e realmente uma academia muito bem montada, onde os servidores podem desfrutar de tudo isso. E a organização de eventos, o próximo evento que nós temos agora é a nossa festa Julina, que é dia 12 e 13 de julho. São todos convidados, que realmente é maravilhoso, é bem ambientado, a gente monta um espaço maravilhoso, no estilo bem caipira mesmo, com um cenário para fotos, onde o pessoal pode tirar fotografia, nas charretes, nas carroças que a gente monta. Realmente é maravilhoso. Muito boa noite, senhoras e senhores, lá na minha terra há bons cantadores. Não saiam daí, daqui a pouco mais programa em foco para você. Enquanto isso, acesse o site localtv.net.br. Há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras. Cantam as solteiras, cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras e senhores. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. A M-Officer é a loja completa para homens e mulheres vestirem sempre as últimas tendências. E além dos seus famosos e cobiçados jeans, a M-Officer tem também camisas, camisetas e sapatênis para os homens. Além de blusas, saias, shorts e vestidos para as mulheres. E para ficar ainda melhor, na M-Officer do Esplanada Shopping, você pode conhecer a exclusiva sessão de vestidos Carlos Mielio, trazidas diretamente de Nova York para Sorocaba. Venha para a M-Officer aproveitar o melhor do universo da moda em até 10 vezes no seu cartão de crédito. M-Officer Esplanada Shopping. Fone 3233-6788. 15º Bacalhau Amigo E eu encontro mais duas personalidades daqui da cidade de Sorocaba e amigos Sérgio Gabriel e Georgia Gabriel. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Edgar. Como vai? Tudo tranquilo. Pessoal, o Sérgio, ele é presidente do BOS de Sorocaba, do Banco de Olhos de Sorocaba. Isso mesmo, né, Sérgio? É isso mesmo, Edgar. Eu assumi em março. Tenho mais dois anos aí de jornada administrando lá a instituição. E assim, pessoal, o Banco de Olhos de Sorocaba, a gente pode ver que traz um benefício não só para a cidade de Sorocaba, mas tem um reconhecimento aí mundial, não é isso? É isso mesmo, Edgar. Ainda hoje nós tivemos um caso do Rio de Janeiro de uma pessoa que foi atrás de estética e está com um problemão na mão aí. de uma jovem linda que foi ao Panamá tentando trocar a cor dos olhos. Uma moça linda, de muita influência no Rio de Janeiro e hoje ela não enxerga mais. Chegou tarde na nossa instituição. Ou seja, em busca da beleza, a pessoa acaba indo contra a própria saúde. Triste, né, Doda? Muito, muito triste, né? Que ponto o ser humano está chegando, né? É uma pena. Sem dúvida. Mas vamos falar de coisa boa. Doda, eu tenho acompanhado algumas coisas no Facebook, as postagens de algumas fotos. Conta aí, para onde foram feitas as viagens? O pessoal de casa quer saber. Ah, eu fui dar um... fui fazer uma turnê pela Europa. Então, eu fui para Barcelona e fui para a Irlanda. Um passeio maravilhoso, mas não fui com o meu marido. Fui com a minha irmã matar a saudade de uma sobrinha que está lá há um ano. Ficou com ciúme, Sérgio? Olha, Edgar, eu apoiei muito, porque afinal de contas foi a primeira vez que ela e a irmã saíram sozinhas. Nós já saímos em casais, em família, juntos. Mas pela primeira vez ela saiu sozinha, ela é a irmã. Para mim, para a Giovana e para o Rodrigo foi uma satisfação. Gente, é maravilhoso a gente ter uma experiência que até, por sinal, ela é ousada. E nós temos feito essa imagem em 3D, essa projeção mapeada que nós falamos até no lançamento, aqui nessa festa do bacalhau. A festa do bacalhau, ela sempre tem novidades e esse ano foi a projeção mapeada. A gente corre um risco, quem ousa sempre corre um risco e nós ousamos. Mas, graças a Deus, tivemos a felicidade de ter um público de quase 800 pessoas que vieram para jantar, para beber, para comer, ficaram 18 minutos, 18 minutos, assistindo uma maravilha e uma projeção animada em 3D, aonde mostrou, desde a história, a pesca do bacalhau, o descobrimento do Brasil, a colonização do Brasil, Sorocaba, e mostrou o SOS, que é a nossa entidade, da qual a gente faz tudo isso por ela, e aí mostrando o Sorocaba. Então, eu acho que valeu a pena, valeu a pena, as pessoas mantiveram, assim, um silêncio que eu jurava, jurava que não haveria. Então, todo mundo gostou, então, todos os mundos estão de parabéns. E Luiz, falando do evento de hoje, a gente viu que, para chegar na 15ª edição do Bacalhau Amigo, essa tecnologia que foi usada aqui hoje, esse cuidado do João com o evento, a gente entrevistou o João na abertura, no lançamento do Bacalhau, mas hoje a gente está tendo a prova de tudo o que foi dito, não é verdade? Com certeza, eles são muito competentes, eles são maravilhosos, tem um trabalho fantástico com o Sorocaba, com a SOS, olha, esse pessoal realmente vale a pena ser amigo deles, porque o Bacalhau Amigo, sem dúvida nenhuma, é um show, essa tecnologia que eles impregnaram hoje aqui para nós, mostraram para nós hoje aqui, foi, assim, fantástica, tem que trocar a Bata de parabéns, é uma maravilha isso aqui. Luiz, agora vamos falar da parceria da Casa da Espanha com o Local TV, né? Estão lá na casa, lá com a gente? Sim, sem dúvida, nós estamos muito felizes com a parceria, estamos iniciando ela, esperamos que ela perdure por muitos e muitos anos, obviamente, vamos aí cada dia melhorando, a Casa da Espanha tem muito para mostrar, nós temos muitas famílias que vão ser entrevistadas, nós queremos sim resgatar toda essa história da colônia de descendentes espanhóis aqui de Sorocaba, que hoje já somos mais de 120 mil descendentes aqui em Sorocaba, nós somos, proporcionalmente ao número de habitantes, a maior colônia de descendentes espanhóis do Brasil, somos a terceira em número, que nós perdemos para São Paulo e Salvador, e em seguida vem Sorocaba, a terceira maior colônia de descendentes espanhóis do Brasil. Em 2014, teremos novidade, é o décimo sexto, né? Já vamos pensar no décimo sexto, a partir da semana que vem, a gente já começa a pensar no próximo Bacalhau Amigo. Tem muita coisa que as pessoas, os convidados, todo mundo não vê, mas que nós da organização vemos como negativo. E aí nós fazemos a reunião de avaliação justamente para isso. Então por isso que o Bacalhau dura 15 anos e vai durar muito mais, porque a cada ano o Bacalhau só tem a melhorar. Bacalhau Amigo é uma festa solidária, uma festa beneficente, em que todos que vêm só recomendam. Então é isso aí, um Bacalhau Amigo 2014, esperem lá que vêm novidades. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Chegamos ao final de mais um programa em foco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cobertura cheia de personalidades aqui na cidade de Sorocaba. E não deixem de acessar o nosso site localtv.net.br e confiram todos os programas em foco que você acabou perdendo. Até semana que vem. Muito boa noite, senhoras, senhores, lá na minha terra há bons cantadores, há bons cantadores, boas cantadeiras. Choram as casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantigas de amores. Muito boa noite, senhoras, senhores. Você assistiu? Programa em foco, um oferecimento da Monções Turismo. Programa em foco, um oferecimento da Monções Turismo.